Apertar TAB, alguma coisa, eu aperto TAB Foi? Foi O teu fica em tela cheia, mano, eu até saí em tela cheia pra ver se ele fica O meu tá maximizado Mas o meu fica em tela cheia também, só no copio eu achei em tela ele Apesar que agora já tá dando umas lagadinhas Não, mas quando você bota em tela cheia, ele fica com a barra de tarefa ou não? Quando você bota em tela cheia, fica com a barra do programa? Não, fica em tela cheia mesmo É, em tela cheia, tudo bem É Vai largar onde, ô 8? Deixa eu ver aqui Eu tô chegando aí, perto de você Ó Samu, um lugar sempre da God Quando eu vou jogar, sempre aqui, ó Essas casas lagadas aqui Chegou Eu vou abaixar o volume de vocês Quando começar a partida eu rolo pra falar com vocês Tu não soltou não, né? Não Vamos soltar, tu fala Uhum Caraca, risolio mó ruim, galera Ah tá Bora, bora Bora Fui A primeira partida pra mim, não sei porque É tipo um caminhão velho pra PC Tentar esquentar pra poder ir embora Caraca Que mulher mandando mensagem Na hora da partida Querendo encoder Tô travando aqui mais do que o long gameplay Será que tu foi longe, João, mano? Hum? Tu foi longe, João? Caralho! Bom, tá bem que ela é em cima de uma casa aqui, vou dar pra mostrar pra lutear aqui. Tá jogando que configuração? Ah, normal, padrão. Tô jogando um surraga aqui. Se a partida não se der lag pra mim aqui, acho que por causa do Discord eu vou ter que usar o Android. Tô no LoL. Vou colocar... Coloca aí o... Pra medir o FPS. Tá 25. Tô gravando, tá 25. Tá gravando? Hum, só pra testar. Tinha a pistola aqui. Caraca, man. Tinha de sacanagem, velho. Tinha de sacanagem pro mercado. Tô dando mensagem aqui, velho. Na hora. Meu Deus. Tá aqui na escada alagada. Que espalhado. Tinha de sonho en BOZ?" Yo ento aqui na escada alagada. Ahhh. Yo tô aqui na escada alagada aqui ainda. Tá vindo pra cá? Tô. Você aprendeu como é que corre, né? Shift. É. Eu vi lá no tutorial esse jogo que tu mandou. Aumentar o volume do jogo aqui porque tá mais. Isso aqui, meu amigo, é mais audição do que tudo. Se tiver alguma arma boa, sobrou no loop, drop pra mim. A primeira vez que eu joguei ali, o cara na minha frente começou a atirar em mim de AK-47 ou de pistolinha. Matei. É, achei uma mini aqui agora, uma mini force. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Aí, toma look aí, toma look aí. Relaxa. Aí, aí, aí. Relaxa. Matei. Matou? Matei. Matei. Caraca, ele tirou quase nada de vida de mim. É. É no bot não, essa porra. Acho que não. E o nick não apareceu. Aí, achei. Pô, peguei duas armas aqui. Eita, o cara é uma boa. O bot abaixo pra atirar? Sim, a bot deita. Oita, tiraram a bot então. Porque assim, tipo, eu desconfigo quando é bot quando o cara, tipo, no meio do link, tá rushando na renda. Aham. Aí, tô aqui. Tá 47, vou pegar. Vagô. Mensagem aí. Capacete. Head kit. Sem capa, velho. Caraca. Ta no seco? Não. Não no seco? Vai puxar mais pra pochina. Olha. Ai, do lado. Um bot aqui ó. O tamanho do bot é tomar novo. Tu trouxe uma SCAR pra mim. Gostei. Toda vez que eu vou abrir a mochila, eu tenho que tirar a arma da mão e pegar a mochila. A mochila não está tirando nada do carro. A mochila não é totalmente automática, ela é semi-automática. A M4 aqui é God. É uma K aqui. Essa aqui é a K ou está de boa? Está de boa. A gente meteu o pé não, eu estou ouvindo o barulho do avião, acho que é o gás. A gente está safe. A gente está safe. Eu estou aqui atrás de você, SW. Ok. Já foi, vamos lá ao Thiago. Onde é que foi? Aqui. Show. Só que era bot? Tem um M16 aqui. Acho que era bot, cara. Não é possível. Isso aí não é o que você mata a arma? Não. Missão pra caramba de M16. Opa. Tem que aprender a usar esse bagulho aqui. Bagulho? Bagulho que eu pego. Achei uma mira boa ainda. A mira que eu estou aqui é uma bosta. Estamos safe? Não, a mira vai para a faculdade. Não vai ser safe. Tá, vamos lá. Pegamos para o M1, né? Não. Marca aí também, irmão. Tipo, os dois marcar no mesmo lugar que fica só a setinha, né? Aonde? Marca também onde eu marquei aí. É o tal automático que marcou aí e veio para mim também. É? Caralho, nem reparei. Gosto de ter assim. Como é que eu faço? Não, não. Não, não. 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 Puta, sem capa velho. Tomou um tiro na cabeça e já era. Faguei. Não. Falei à esquerda. Tem capacete aqui, vem cá, vem cá, vem cá, tem um, tem um, tem dois, Escapa, é estranho, querido, deixa eu chamar você, vamos trocar nome, Vamos fazer um round de loot, vem cá. Show aí, capacete? Uhum. Show. Aê, tem alguém aí? Atrás de tu. Aê, tem um, tem mais um. Aqui. Onde, onde? Aqui, ó. Já foi. Dei dano no tu? Mais um? Dei dano no tu? Ah, achei que tinha mais um. Não. Não. Eu gostei desse aqui. Como é que deu? Z. Isso aqui não é uma bocha não. Vem, você tá com que arma aí, tem bastante munição aqui, pô, de... Tô com aquela, aquela galho do CS. Tá com o Scar, né? É. Tem bastante munição dela aqui, se você pegar ela. Se tiver espaço também. Acho que não vai ter não, peraí, cadê? É. Aqui. Essa verdinha aí. Dá uma energética aqui. É, peguei munição. Ih, fechou safe, hein? Nossa, mas tem que pegar ponte, bicho. Desfilenciador. Desfilenciador tá bom, agora é goge. Opa! Olha, filha da mãe, velho. Tirei dano? Não. Cadê? Caraca! Foi eu, pô! Ah tá. Esse bug desgraçado? Deu dano. Eu falei? Você viu um carro aí, senão... Emoções. Volta ali, vamos pegar. Não, estamos na nova partida, mas espera nós aí que só tem vinte e dois livros aqui. Tá. Que louco, vinte e dois já? Nem vi. Vamos esperar. É verdade. Ô Joaquim, vamos esperar eles. Beleza? Como é que faz? Vamos esperar uns amigos meus aqui, tão quase acabando. Tem dois aqui que vão entrar. Show. Tem como atirar, não? Tem. Como? Ah, tem uma opção aí. Ô louco, tô conseguindo. Só se essa moto não tem, né? Hoje eu fico online no WhatsApp que já é o que chama, espera aí. Ah, atrás tem. Eita. Ah, me deitaram, velho. O cara... Ah, eu buguei, velho. Eu buguei na moto. Uh, tu também buguei. Vai se fuder. Ah, eu buguei também. Vai. Novo emulador. Novo emulador totalmente sem burros. Caraca. Tchau.